...dessa máscara que arrasa, olha isso, olha o brilho, perfeita. Oi gente, estou aqui com mais um produto excelente do Shopping Manu, hoje com essa máscara Xtreme da Madalon, indicada para todos os tipos de cabelo, ela hidrata e reconstrói intensamente os fios, além de fortalecer, nutrir o cabelo, repôs proteínas, vou mostrar melhor por dentro, aqui vocês podem ver melhor como ela é, tem uma boa consistência, ela é muito cheirosa, o cheiro dela é muito agradável e ela possui colágeno e ceramidas na sua composição, possui ativos ultra concentrados, o que faz com que ela, por ser um produto com uma concentração maior, tenha um excelente custo-benefício, tenha um bom rendimento, não é uma máscara que vai acabar tão rápido devido a ela ser concentrada, possui esses ativos, ela é de uso profissional, o que faz com que você tenha um resultado de salão de beleza, seja você que vai usar no salão, seja você que vai cuidar do seu cabelo em casa, esse é um produto original e para mais produtos assim, acesse mais anúncios do vendedor.